Quinta-feira, 8 de junho de 2023. Nós estamos no município de Buritis, mas precisamente na Câmara Municipal de Vereadores aqui desta cidade. Nós viemos conversar com pelo menos quatro vereadores. Dois vereadores que são oposição e dois vereadores que são da base do prefeito Rony Irmãozinho. O prefeito Rony Irmãozinho já está no seu segundo mandato e nós vamos falar de assuntos polêmicos. O primeiro deles é sobre alguns financiamentos que o prefeito vem fazendo desde o seu primeiro mandato. Inclusive, para a reeleição, ele fez um financiamento pela Caixa Econômica e começou muitos trabalhos em vários setores da cidade onde conseguiu garantir a sua reeleição. Assim que foi reeleito, as pessoas reclamam que as obras pararam. Agora está dando continuidade. Portanto, muitos falam que é o efeito 2024, pensando em eleger o seu sucessor. Durante o mandato do prefeito Rony Irmãozinho, incluindo o primeiro mandato e este segundo mandato, já são quase 30 milhões de financiamentos. As pessoas ficam preocupadas. Está endividando o município? Há necessidade? Esse ponto de interrogação, nós viemos para poder tentar entender quais são os benefícios que esses financiamentos podem trazer para o município. porque a gente sabe que tudo tem juros. O município tem mais de 100 milhões de orçamentos. Nunca se recebeu tantas emendas parlamentares quanto agora. Nós temos também a polêmica que, desse financiamento, irá comprar alguns ônibus escolares. O problema é, fomos até a garagem, onde ficam esses transportes escolares, e encontramos vários ônibus, até do ano de 2014, que já está em cima do toco. Esses ônibus, eles estão lá, mas a prefeitura continua pagando os impostos, ou seja, onerando gastos. Para a gente entender, ou pelo menos tentar entender, vamos ouvir um debate entre os vereadores, para que tenha comprometimento em não endividar o município. Vamos acompanhar. Por que hoje é importante esse projeto ser aprovado aqui na casa? Bom, Sérgio, eu como presidente recepcionei o projeto e vejo com bons olhos, tendo em vista, primeiro, a condição do município ter hoje o direito e a responsabilidade, e acima de tudo, ter condição de ser avaliado pela Caixa Econômica e ter condição financeira suficiente para recepcionar um crédito do porte que estamos discutindo. Então, primeiro, entendo, no passado, quando a gente tinha um mandato que não conseguia sequer cumprir com a responsabilidade do município, sequer para pagar o que existia, hoje nós temos um município com crédito, portanto, entendo que o projeto será recepcionado. Claro, respeitando todo aquele aspecto de discussão paritária, de responsabilidade em relação ao que é interessante para o povo, o que é interessante na questão tributária, o que é interessante na questão da responsabilidade financeira, no sentido de ter condição para continuar também pagando, portanto, não vejo nenhum empecilho e nenhuma dificuldade no sentido de nós avaliarmos, analisarmos, debatermos e conseguir construir dentro de um aspecto paritário, responsável, aquilo que de fato contempla a sociedade. Entendo que a recepção de um crédito, no sentido de financiar, ele é preocupante num aspecto, quando o município não tem condição financeira para isso. Eu entendo que o município tem condição financeira para isso, já aprovamos isso anteriormente, portanto, acho que a matéria é pertinente, precisa ser prioritária, uma vez que a infraestrutura do nosso município precisa de investimento. Vereador Daniel Fex, na sua opinião, o projeto aqui na casa, ele está sendo analisado, na sua opinião, ele é viável ou o momento é imposto? Bom, quero primeiro cumprimentar você, Sérgio, e parabenizá-lo por essa iniciativa de vir aqui e tirar dúvidas da sociedade. E no momento, Sérgio, eu vejo que é inviável esse financiamento para o município. Por quê? O município já tem outros financiamentos, já tem um de 12 milhões, já tem outro de 5, já tem outro de 2,5. Agora encaminhando esse de 13 milhões e 230. É muito dinheiro. Nós estamos aí no mandato que está deixando para nós um legado de mais de 30 milhões de financiamentos e caso esse aprovado. Não estou dizendo que não sou a favor de comprar os ônibus, estou dizendo que agora, no momento, é inviável. Não é só o valor da parcela, o que mais vai trazer? Eu preciso de um projeto, eu preciso de viabilidade. É viável? Estudo, eu quero papel na minha mão. Impacto de médio, longo prazo, não sei quantos meses vamos pagar, não sei quantos anos vamos pagar esse financiamento. Fazendo esse, passa de 30 milhões. Em quanto tempo vão ficar endividados? Vem um outro prefeito, aí o município não tem dinheiro porque está endividado. O que ele vai fazer? Outro financiamento. E aí começa aquela bola de neve porque não é só a parcela do ônibus que conta. Fala nenhuma parcela aí perto de 200 mil, mas quando você vai pegar tudo que agrega em torno, passa de 400, aí já não é viável. Temos o terceirizado, que é os ônibus de aluguel, custa 240. Esse mensal vai passar de 280 só a folha, o movimento desses ônibus fora a parcela. Por isso que eu digo para você que não é viável porque não é só a parcela do financiamento. Quando você agregar tudo, ele vai passar de 400 mil reais. Então pregando para a população que é só 210 aluguel da parcela. No caso, na compra dos ônibus, você vai ter que contratar monitor, motorista? 18 motorista, 18 monitor, 18 abastecimento, 18 seguros de ônibus que não pode andar sem seguro. Aí daqui a mais uns dias tem oficina, tem pneu, tem a troca de óleo, tem que contar. Isso faz parte da viabilidade econômica. Eu sou empresário, venho do ramo do comércio, eu sei bem fazer um projeto desse. Então eu preciso desse projeto na minha mão. Hoje estou presidente da CCJ e na minha mão não passa se não tiver esse projeto. No caso do senhor, ainda não tem a total clareza? Não tem nada de clareza nesse projeto. Para começar, ele já veio com um erro de 500 mil reais, com duas folhas de um projeto. Com um erro de 500 mil reais, imagine quando fechar o projeto todo, quanto de erro não vai ter. Beleza, é um erro gráfico, bacana, mas nem atenção, nem números, eu não vejo. Então quanto mais fazer um projeto de viabilidade econômica, se vale a pena ou não, o impacto na folha é para 10 anos, é para 20 anos, é para 30 anos. Vamos falar dos ônibus que estão no toco com 10 anos de uso. Se esse financiamento passar de 10 anos, no final esses ônibus vai dar tudo no toco. O que a gente fez? Pegou o dinheiro do povo e acabou no ralo. Tem ônibus ali com menos de 10 anos, com 10 anos no toco. E daí, se o financiamento passar de 10? Daqui 10 anos esses ônibus estarão no toco e nós vamos estar financiando de novo? Não, nós estamos aqui hoje é para fiscalizar. Então, por mim, não passa. Não passa. Vereador João Orlando, o senhor está no segundo mandato também. O senhor acompanhou todo o primeiro mandato do prefeito Bono Irmãozinho dessa gestão e agora já nesse mandato já quase 3 anos, 2 anos e meio do segundo mandato e aí tem essa situação dos ônibus. A compra dos ônibus, esse financiamento de 13 bilhões e pouco será incluso e a compra dos ônibus que eles falam que é o mais necessário porque deixará de pagar uma empresa tercializada, mas que também vai onerar outros custos. Todos têm as suas vantagens e desvantagens. E aí tem as questões dos ônibus que a gente viu que tem ônibus novos, 2014, que ficou no toco. Foi falta de vocês acompanhar? O que aconteceu, senhor vereador? Eu primeiro cumprimento ao senhor, o senhor Jorge Dias. Obrigado pela oportunidade de estar participando aqui. O que eu vejo é o seguinte, a gente tem hoje uma proposta de financiamento que veio se no papel dizendo que seria 12 milhões e 730 mil reais e a hora que a gente foi pegar o projeto para analisar, na realidade dava 13 milhões e 230 mil. Já um erro dentro do próprio projeto, no projeto de lei de 500 mil reais. Beleza. Até aí, eu entendo e vejo, eu não sou contra o projeto. Eu acho que a gente tem que analisar a viabilidade do projeto. O que é analisar a viabilidade do projeto? Hoje, tive a oportunidade de estar na garagem da Prefeitura Municipal. Na garagem da Prefeitura Municipal, nós temos seis ônibus parados ônibus do ano de 2010 para cá. Ônibus do ano de 2014 que a gente pode constatar tem as placas dos ônibus que está parado por falta de manutenção. Ônibus adquirido com recurso público ou através de algum tipo de convênio com o governo de Estado e governo federal para o município. E é da frota própria. Se esses ônibus estão, hoje está faltando 14 ônibus na proporção que eles falam, seis estão parados dentro da garagem do município, quebrado. Se pagando imposto, porque ele está com o IPVA em dia, então há um gasto. Até aí, tudo bem. Paramos para fazer um cálculo do que seria pagar o financiamento. Se fala em 241 mil reais de pagamento da parcela. Só que vai agregar os 241 mil quando começar a se pagar, juntamente com o salário de 18 motoristas e agregar toda a despesa com o monitor e toda essa despesa, como foi falado pelo vereador. Esse custo chega a 300 mil reais, mais 240, vai chegar a 540 mil reais de custo para o município em um certo período. Por que não se vai atrás de buscar uma emenda de deputados estaduais, deputados federais para se conseguir recurso? Quanto se gasta hoje com a terceirizada? 240 mil reais é gasto a terceirizada. Tem-se a crítica ou não defenda a empresa terceirizada, que a empresa não presta um serviço adequado. Só que, através da licitação, você impõe regras na licitação. Quem tem que solicitar ou não que seja bem executado é o executivo municipal através da CMS, Secretaria de Educação. Tem que solicitar e exigir um serviço bem prestado à população. Mas aí eu quero uma dúvida só. Nós fazemos aquisição desses ônibus, fala-se que vai ser a solução do transporte escolar do nosso município. Só que nas escolas que tem o transporte escolar pelo município, é onde o município mais está sofrendo. Eu tiro por base que na linha 5 da escola José Américo é feito com ônibus próprio. E aí, os alunos saem de casa com uma criança de 5 anos, sai de casa 5 anos para 6 anos, sai de casa 5 e meia da manhã para ir para a escola, chega lá, o ônibus vai fazer outra linha nesse momento, sendo de ônibus da ônibus próprio. E aí, deixa o aluno ali, depois, esse aluno vai chegar em casa 2 horas da tarde, um aluno com 6 anos de idade. Então, assim, eu vejo que há carência no transporte escolar, nós temos que ter uma análise perfeita desse projeto para dar viabilidade dentro, para a gente ver se hoje vai ser lucro para o município ou não. podemos falar aqui de outro silenciamento que o município tem. O município já foi financiado e já teve recurso 5 milhões para a construção de prédios públicos. Na mensagem de lei veio escrito que era para se reformar a rodoviária e construir o centro administrativo da prefeitura. Está sendo executada através desse projeto a construção da capela mortuária. Só que aí eu vejo o que realmente veio pedindo no projeto de lei, na mensagem de lei desse projeto, não está sendo executado que era a reforma da rodoviária que hoje se você for lá e fizer um registro está caindo na cabeça das pessoas. Foi financiado no ano de 2018 ou 2019 o projeto está aqui na nossa mão. Foi feito um projeto no valor de 10.800 reais foi feito 10.864.000 reais no programa Avançar Cidades. Esse projeto é de 2018. ele foi aprovado aqui nessa Câmara no mês 12 de 2018. O ano de 2020 o município virou um canteiro de obra. O município de Buriti virou um canteiro de obra em cima desse projeto aqui. Até hoje eu vou falar para você nós estamos em 2023. Ficou três anos parado. Esse ano voltou a se falar em Avançar Cidade e a empresa que estão trabalhando voltou a trabalhar. licitaram novamente tiraram a empresa colocaram outro e hoje está se fazendo novamente. Novamente nossa cidade está fazendo canteiro de obra. Mas na época 10 milhões contemplaria 10 quilômetros de broqueteamento. O município já investiu em cima disso aqui em recurso próprio e ainda não tem 50% dessa obra concluída. Na gestão do Rony teve esse financiamento. Temos esse outro de 5 milhões esse de 10 milhão 864 milhão hoje tem um pedido de financiamento de 13 milhões 230 mil. Temos um eu até não tenho ele em mãos aqui relacionado também a a questão de é elétrica das escolas que foi feito é foi realizado também um financiamento um veio para cá pedindo a celebração desse recurso 2 milhões e meio foi feita essa reforma nas escolas quando da parte elétrica quando passou mais ou menos 6 meses fizeram uma reforma geral na escola desmancharam todos os pedidos todas as escolas aquele dinheiro foi dado desnecessário e hoje estamos fazendo tudo de novo através de um convênio e de um recurso do governo do estado ou seja se jogaram fora 2 milhões e meio de reais dentro dessa gestão Sérgio eu acho que aqui o debate é interessante uma vez que nós temos aqui algumas visões investigadas em relação ao projeto em relação a fala do meu nobre colega respeitável companheiro vereador Daniel Félix e João Orlando eu tenho duas questões a dizer como presente primeiro eu sou muito imparcial na propositura e na na liberdade de que o projeto precisa ser discutido e diria e eu vou responder aqui o vereador Daniel com a seguinte resposta o projeto chegou com erros quem tem a competência de resolver os erros do projeto somos nós vereadores portanto a discussão está aberta os vereadores terão o prazo devido para que faça a correção dos erros primeiro eu vou deixar muito claro aqui é que todo projeto quando vem do executivo se ele se ele de fato tem erro quem tem a competência de corrigir os erros é a Câmara portanto como presidente darei todo o prazo necessário regimental para que a Câmara através dos seus parlamentares faça a correção outra coisa que eu queria aqui também eu defendo o projeto na íntegra eu defendo o projeto que deve ser aprovado eu não defendo a irresponsabilidade do projeto eu defendo que o projeto se ele tem erro é nós que temos a competência de corrigir e as comissões terão inclusive como o colega falou que ele é presidente da comissão ele apresenta onde estão os erros e a gente corrigirá isso inclusive vamos corrigir isso ouvindo o executivo ouvindo a equipe técnica trazendo todo mundo para cá e demonstrando o que é preciso consertar afinal nós temos aqui onze cabeças devidamente preparadas para fazer essa correção terceiro tratando do que se do que se referiu também o colega sobre a questão do estudo de impacto eu sou muito natural e direto a dizer quem tem que provocar essa discussão agora também é a câmara se tem erro e se estudo de impacto não está aqui para demonstrar para a câmara como será investido como será pago como será parcelado qual a importância disso a câmara terá a competência devida para convidar através das suas comissões todos efetivos através da sua equipe técnica e assim a gente construir e demonstrar claro e votar com responsabilidade terceira coisa tratando da terceirização eu sou muito claro eu sou extremamente contra o câncer da terceirização do transporte escolar em Buritias primeiro está claro a irresponsabilidade ela é clara visível aos nossos olhos portanto eu digo qualquer valor pago a terceirização e outra e eu sou muito claro eu não sou totalmente contra a terceirização pelo contrário tem terceirizações que funcionam muito bem mas em Buritias está provado que a terceirização é um câncer e aí eu continuo defendendo que nós precisamos rever e o momento oportuno é esse ao invés de nós pagarmos um valor devido a uma empresa terceirizada que não está conseguindo fazer isso da forma em que o contrato estabelece e aí eu digo o município também deve com isso o município de repente tem que dar a condição devida para que a empresa faça mas entendo que o valor que nós vamos gastar com essa empresa que ele deve ser então gasto com uma aquisição daquilo que é nosso defendo isso por quê? porque está provado de que nós tiramos aqui do município caminhão no lixo terceirizado era um câncer eu fui secretário de meio ambiente posso falar isso com propriedade hoje nós temos um lixo que funciona melhor nós temos várias situações que melhoraram vou dar um outro exemplo setor 3 em Muritiz é um setor bloqueado que foi um empréstimo na época aquisitado pelo prefeito se não me engano prefeito Elson Montes e que na época houve essa mesma discussão esse mesmo debate e é muito claro eu convido a todos os parlamentares a todas as pessoas que voltem no tempo analisem o que foi gasto o que foi investido e o que se tem hoje e qual a infraestrutura capaz de nos dar a condição de que ao longo do tempo ao longo do tempo funcionou muito bem e o município ficou com isso outra coisa que eu gostaria também dizer quando a vida vem em respeito dos meus altos colegas de todos nós somos imparciais e nós vamos abrir essa discussão defendo o projeto primeiro o governador Daniel diz que na comissão dele não passa na comissão passando ou não ele tem a competência de apresentar o parecer de constitucionalidade ou não agora se na comissão não passar o projeto será remitido a plenário estou deixando isso muito claro como presidente será remitido a plenário agora o que eu gostaria e com muita responsabilidade nós queremos que a oposição e caposição que todos discutam o projeto e a gente chegue num consenso naquilo que é melhor para a sociedade não defendo como presidente como governador a irresponsabilidade do projeto jamais não defendo também que o município adere a um crédito de forma irresponsável que ela não consiga pagar o primeiro deixar muito claro Caixa Econômica Federal não vai colocar à disposição da Prefeitura Municipal um valor disponível de crédito para que se faça financiamento se ela não tem analisado o impacto disso ao longo do tempo para frente se o município consegue pagar ou não essa é a primeira questão então eu tenho primeira tranquilidade e primeiro eu vou dizer porque eu defendo o projeto eu fui vereador em 2013 e quando eu vi o município ficar sem receber milhões por inadimplência por parcelas de 10, 20, 30 mil reais hoje nós temos a Caixa Econômica dizendo eu tenho 13 milhões para oferecer o que a gente precisa fazer agora? pegar esses 13 milhões 14, 15, 20 milhões se for o caso discutir dentro do Banco de Responsabilidade e trazer e somar e dizer o que isso vai ser importante e aí o Executivo demonstra três coisas importantes aqui primeiro a gente acabar de vez com a terceirização da frota escolar que para nós não funciona e todos nós vereadores sabemos disso nós estamos fiscalizando e sabemos que os grandes problemas o município tem problema com a frota própria tem problema como todo município tem agora é muito claro que a terceirizada no nosso município há muito tempo me perdoe mas eu entendo que é um câncer e ele precisa ser inclusive sarado nesse momento e qual é a forma de sarar? Através desse projeto mas não é votar de qualquer jeito Sérgio não é colocar o projeto e dizer do jeito que o Executivo mandou vai passar não é trazer o Executivo para cá é trazer o segmento da sociedade para cá é trazer os vereadores com as diversas ideias possível construir o entendimento e dentro dessa viabilidade ajudar melhorar o nosso município repito outra coisa primeiro não se adere a crédito a financiamento se o município não prove para essa instituição financeira a condição a competência e a possibilidade financeira de pagar e outra vou dizer é muito simples nenhum cidadão vai na caixa econômica financiar uma caixa simplesmente porque ele tem um terreno é avaliado o valor veral desse terreno é avaliado o prejuízo aquilo que se pode e com a devida garantia a caixa econômica que oferece o crédito e não é diferente portanto eu continuo defendendo primeiro eu defendo na íntegra a discussão do projeto defendo prioridade do projeto como algo que a gente precisa de gruçar terceiro entendo que o executivo tem que vir para dentro da casa sim ouvir o vereador Daniel ouvir o vereador João Orlando ouvir todos os vereadores e a gente construir um consenso que é melhor portanto mas eu não tenho dúvida que o que é demonstrado por exemplo frota escolar todo mundo sabe que não funciona precisamos corrigir é o momento oportuno nós temos aqui um número que foi encaminhado de 4 milhões 4 milhões e meio para questão de tubos todo mundo sabe o executivo acabou de tirar mais de 200 pontes que era um problema e eu vou dar um exemplo daqui na escola Marta Braga aonde eu e o vereador Gerson tem uma propriedade rural dá 60 quilômetros nós temos apenas duas pontes e escutem como dizer que isso não é interessante será que não é interessante acrescentar tubos é interessante agora vamos fazer isso com responsabilidade então como presidente Sérgio eu vou ser imparcial primeiro eu não voto o projeto mas defendo a tramitação do projeto e se tiver que desempatar eu sou muito óbvio vou desempatar pela aprovação do projeto isso não é segredo porque eu entendo que o município nesse momento precisa desse investimento ah mas vai deixar dívida para o próximo prefeito vou dizer claro aos candidatos a prefeito quem não quer assumir os filhos não case com a viúva porque nós casamos com a viúva e a gente assumiu créditos aqui a gente assumiu aqui mais de 5 milhões no setor 3 e a gente pagou em dias está pagando em dias todos os financiamentos que foram aqui rolados para os meus colegas estão aí são dívidas que a gente precisa discutir ela junto com essa sim mas eu pergunto todas estão em dias e a caixa econômica repito não liberaria um outro recurso sem analisar os que estão tramitando e os que virão e a condição financeira da prefeitura pagar portanto por isso que eu defendo a discussão na íntegra e a aprovação do projeto Pedro Daniel primeiro não me lembro ter dito que não passa pela comissão diz não passa por mim presidente sem um estudo de viabilidade se não tiver estudo não tem como passar não quero ser irresponsável de aprovar um projeto desse desse valor sem um estudo de impacto sem um estudo de viabilidade outra não estamos financiando infraestrutura não estamos financiando bloqueteamento é uma coisa permanente estamos financiando automóvel que vai deteriorar é isso qual o estudo em quanto tempo vamos pagar daqui a pouco antes de pagar só vamos ficar com uma viúva não é nem com os filhos da viúva chega lá no final cadê? não tem mais um ônibus vamos financiar de novo? outra não sem o estudo eu não aceito outra os tubos 4 milhão e meio para tubo será que cada vereador não consegue meio milhão será que cada vereador não consegue 500 mil em tubo? consegue em dois anos eu estou perto de 7 milhões de reais trago para a Buritiz de deputado estadual de federal parte do senador será que cada vereador não consegue meio milhão para tirar essa responsabilidade da população? eu vou trazer 4 milhões e meio de tubo é bacana tirar as contas é bacana mas se tiver meio para a população não pagar por isso já basta que a população paga correto? jornal na questão que o Moisés falou em responsabilidade eu acho que está faltando responsabilidade por parte do executivo e da secretaria de educação por parte da manutenção nesses ônibus da frota própria é a questão que ainda volta a bater na tecla nós estamos financiando 18 ônibus sendo que temos 6 parados por falta de manutenção será que se nós der manutenção nesses 6 colocar para trabalhar nós não iríamos só financiar 12? tá voltando em responsabilidade vamos falar em responsabilidade quanto aos bueiros no nosso município apenas uma apenas um bueiro foi sentado e foi feito boca de ala foi feito uma boca de ala e um travesseiro para poder sentar esse bueiro que é aqui na linha Saracura que foi feito pela população em parceria com a população então assim para se falar em responsabilidade a gente precisa falar na responsabilidade do executivo da secretaria municipal de obra em se sentar esses bueiros com qualidade se sentar com responsabilidade fazer um bom trabalho para que esse bueiro depois não venha ser estragado como foi estragado um na linha C50 na hora que estava sendo sentado como foi estragado vários lá na linha 5 do marco 40 por irresponsabilidade na hora de sentar e erros técnicos de projeto e assim temos bueiro aqui na linha 4 do PA Buriti que é a 4 do Simprício que também está lá acabando de ser rasgado por falta de se fazer uma boca de ala não se faz não se senta um bueiro não se senta uma manilha em Buriti fazendo uma boca de cimento de um lado do outro para ter a recepção de água e a saída de água isso é não dar valor ao dinheiro público porque se sentasse bem feito não haveria essa irresponsabilidade de acontecer danos materiais nesses tubos para ser danificados se você for em alguns lugares como na linha C34 foi também sentar um tubo eu tenho as fotos aqui se depois você quiser aonde o tubo foi sentado e depois também foi danificado um tubo que hoje deve custar aproximadamente 80 mil reais então assim ele está falando do desrespeito com o dinheiro público de se analisar direito e realizar o serviço com qualidade então por isso que eu peço para a gente analisar o projeto e se discutir volto a falar dos 5 milhões de reais nós autorizamos nessa casa a mensagem de lei veio dizendo que era para prédios públicos e reforma da rodoviária ampliação da rodoviária não foi feito hoje se fala que não tem recurso o financiamento de 5 milhões foi aprovado através do projeto de lei foi aqui tem ele aqui na nossa mão ele foi aprovado a lei 16 16 de 2021 que de 5 milhões de reais de um empréstimo foi autorizado por essa casa e não foi feito foi feita a capela então assim eu só peço responsabilidade eu quero aqui depois fazer o registro que você possa fazer estivemos lá na capela a placa de identificação não cita convênio não cita valor não cita nada não cita a origem só cita a origem do valor que é financiado pela caixa econômica não cita início e fim de termo da construção não se cita nada se você for na prefeitura municipal no prédio que está sendo construído o centro administrativo você também vai ver a placa da mesma forma oriundo de financiamento da caixa econômica não se cita nada não dá transparência não dá para a população a hora que vê da onde do que que é esse recurso qual é o valor dessa obra não se cita na placa de identificação então isso é uma irresponsabilidade que o dinheiro público é o meu ponto de vista não sou contra o projeto estou analisando acho que nós eu sou presidente da comissão de educação dessa casa chamo a responsabilidade de pedir o estudo de impacto desse projeto assim como também temos o projeto do concurso público veio sem estudo de impacto dessa casa também solicito através de ofício aqui já pedi para ser redigido e a gente vai estar pedindo estudo de impacto para analisar peço a secretaria que possa mandar um relatório desses ônibus que estão um ônibus de 2014 está parado no pátio com pneu estourado motor aberto e outras coisas como você vai poder registrar as imagens lá você vai ver é um descaso do dinheiro público você pegar seis ônibus e deixar ali você vai poder fazer um mato estava tampando os ônibus esses dias foi falado esse couro lá e roçado aquilo ali está um perigo com o bem público porque se um ônibus daquele ali acontecer Deus o livre alguma coisa acontece com todos que estão ali no momento então assim a gente tem que pedir que o dinheiro público seja bem investido quando eu falei na questão de tubos os tubos tem que ser instalado não ir lá cavar um buraco e colocar ele dentro tem que ser feito um travesseiro nunca foi feito em Curitinhas nunca foi feito por essa administração nunca foi feito uma boca de ala me mostre um que o vereador Moisés pode até me indicar fora o da Saracura que tem uma boca de ala feita não existe então assim não tem preocupação e nós já tivemos vários tubos danificados por causa de serviço mal feito e não ter dar valor ao dinheiro público só Moisés referente a esses ônibus que estão lá parados sucateados algo em cima do topo e estão novos de ano porque chega a este ponto e não deram manutenção desses ônibus e também referente quando a gente fala a essa aplicação por exemplo o financiamento passado ficou muito tempo parado não sei algum tipo de burocracia nessas situações contratar outras empresas só que a inflação o recurso não acompanha o povo perde o que você faria há três anos atrás você não faz hoje mais com esse financiamento não pode acontecer a mesma coisa perder valor ou seja eu acho que não por que eu acho que não primeiro vou dar dois exemplos e aí só para recapitular o que os meus colegas disse sobre o investimento e sobre a instalação de boca de ala sobre a frota que está sem manutenção me desculpe mas não é competência do executivo cobrar é competência da câmara fiscalizar portanto a câmara de vereador tem autonomia para fiscalizar e exigir que isso seja resolvido essa é a primeira questão que eu vou deixar muito claro é dos anos que estão no topo eu acredito que houve omissão de fiscalização eu tenho que ser muito direto como presidente eu não posso aqui botar só a responsabilidade do governo eu tenho que ser muito claro e dizer a câmara tem a competência de fazer a correção desses erros de que forma e aí o vereador da lei é muito claro quando ele diz que ele quer o estudo de impacto que ele quer junto do projeto a viabilidade da execução desse crédito que vai ser adquirido positivo entendo que o vereador tem razões e a câmara está dentro do seu papel quanto às irresponsabilidades que houve ou não se confirmada ou não pela educação cabe à câmara inclusive através das comissões inclusive do que o vereador João Orlando é presidente de educação a levantar e colocar e exigir e solicitar e se for o caso abrir até procedimento e eu continuo defendendo como imparcial de que a câmara não pode se furtar da sua responsabilidade agora não dá para pegar um determinado erro que confirmado pela câmara de vereadores um determinado erro de execução de projetos anteriormente executados e dizer que com isso nós vamos proibir a linha de crédito oferecida ao município esse é o primeiro ponto segundo ponto eu construí o entendimento Sérgio dentro da presidência junto com a mesa e com todos os colegas vereadores que essa casa não discutirá outros projetos a não ser os dois projetos que são em tramitação nós vamos discutir se for preciso reunir dia e noite com o executivo se for preciso trazer o executivo para cá e dar a resposta nós vamos trazer agora nós queremos e entendemos que o projeto precisa ser votado melhorado construído afinal nós sabemos que ele é muito mais benefício do que malefício e os malefícios nós vamos inibir nós vamos dar cartada final agora a câmara vai dizer com os benefícios que o projeto traga e vamos corrigir então eu tenho que entrar em dois aspectos primeiro não se dá para dizer de responsabilidade do governo nesse momento aderindo isso a um crédito que vai vir por quê? porque o crédito é uma linha de crédito e o município tem que provar a competência se vai conseguir pagar não para recebê-lo pronto agora o que a gente precisa então dentro desse projeto trazer aquilo que o vereador Daniel disse e o vereador João foi muito claro trazer o estudo de impacto discutir a viabilidade da aplicação desse recurso e como ele vai funcionar porque entender eu volto a repetir entender que o município de Buritiz primeiro não tem mais madeira para continuar construindo pontes e eu vou dar um exemplo gente daqui no Peaça um domingo são 60 quilômetros nós só temos hoje duas pontes de madeira e uma já provavelmente deve ser retirada agora recente por uma construção de concreto mas são pontes grandes que essas muitas delas ainda continuarão agora as menores o tubo trará uma solução sim trará sim melhorias para o município trará melhoria para o transporte trará melhoria para o agricultor e aí eu não posso ser contra o projeto só quem menos parlamentar não consegue trazer esses tubos esse valor? eu não acredito eu tenho que ser muito claro eu não vou ser pessimista primeiro eu vou desafiar nós temos seis oito deputados federal e aí eu vou dizer aos senhores deputado eu não vou ter um deputado federal Lúcio Moschini mas se nós tivéssemos um atentado dos deputados federais que investissem na educação da forma que ele investiu a gente precisaria mas eu digo para os senhores não é verdade e aí eu vou dizer aos senhores eu desafio a Câmara nós trouxemos no ano passado mais de 25 milhões para o executivo mas escutem os deputados federais não vão trazer apenas ônibus ele tem saúde ele tem agricultura ele tem esporte ele tem transporte tem existe portanto eu não me desculpem eu sou pessimista eu não acredito que a gente resolve isso através de emenda parlamentar portanto eu entendo que com a emenda parlamentar do Lúcio Moschini que foi um pai para Moritias e aí quem está falando aqui não votou no Lúcio e com a ajuda de outros deputados que estão vindo somado mas a linha de crédito com possibilidade clara do município arcar e continuar pagando porque para isso tem receita e tem condição a gente vai resolver o problema portanto a minha posição como presidente era muito clara ela será imparcial mesmo defendendo a importância do projeto agora eu diria duas coisas primeiro a pauta da casa está trancada com os dois projetos não se discutirá nesse tempo curto outros projetos a não ser a liberação do crédito para o município e o projeto de lei que discute hoje o concurso público quanto tempo de prazo tem para votar esse projeto pelo senhor por mim eu vou dar eu vou ser muito claro regimentalmente nós temos 15 dias para que a câmara apresente os pareceres e a gente escuta mas eu vou ser claro eu não vou ser irresponsável de delimitar dias eu quero discussão contínua eu quero discussão na íntegra eu quero que o projeto seja melhorado eu defendo a aprovação do projeto mas eu quero e o que eu combinei com todos os meus colegas na última sessão foi o seguinte o projeto dentro de 15 dias ele estará à disposição e eu vou aguardar a luz dos pareceres das comissões está aqui do meu lado os dois presidentes das comissões mais importantes da casa a luz dos pareceres apresentado para eles por eles orientado por estudos por estudos importantes e viáveis e aí a gente remeterá em plenário eu só assumo um compromisso o projeto será apreciado em plenário isso é sem dúvida agora eu darei o tempo devido o tempo regimental é de 15 dias mas se a comissão dentro de um papel equilibrado responsável demonstrar a essa presidência que o projeto ainda não tenha condição de se remeter ao plenário nós não vamos remeter ao plenário eu não vou ser irresponsável eu não serei defendo a aprovação do projeto eu não serei irresponsável até porque eu entendo que a gente está aprovando uma linha de crédito como bem diz o vereador Deliel que ela vai ao longo dos anos e a gente tem uma câmara muito composta muito responsável com vários técnicos inclusive que 90% deles já são ex-secretários e sabem do que eu estou dizendo portanto 15 dias é o prazo regimental mas se for preciso a gente estenderá outros dias entendendo e defendendo de que os dois projetos é preciso tramitar com urgência até porque a gente acabou de prorrogar recentemente um teste seletivo que só vai até 30 de dezembro e a gente tem que realizar o concurso público inclusive a câmara disso executivo dentro desse projeto de lei que a partir de 31 de dezembro contratará no concurso e nós não podemos nesse momento dizer que a prefeitura vai ter que contratar no concurso e travar nessa casa um projeto da liberação do concurso então o que eu estou pedindo como presidente é que a câmara tenha autonomia que os vereadores se debruçam inclusive estão todos debruçados o projeto já está sendo disponibilizado via whatsapp via e-mail já deixei autorizado não vai ser preciso essa presidência as comissões tem a autonomia de notificar o executivo de trazer a equipe técnica para cá agora eu digo vamos aprovar o projeto com a devida responsabilidade e com a máxima urgência possível Daniel vamos ver se ele é breve para fazer ficar muito extenso só vou trazer um pequeno detalhe da terceirizada de 15 a 16 anos de uso num carro já não é num carro bem novo as qualidades das estradas não ajudam se nós diminuir o prazo de uso de um carro desse um projeto de lei para 10 para 12 anos já vai melhorar a qualidade do carro e o executivo precisa melhorar a qualidade das estradas das linhas o carro quebra todo dia porque não tem qualidade nas estradas vou mais além um pouquinho tem ramal que o motorista não entra mas tem fita 2021 que não foi feito não foi executado por que não executou até agora para dar qualidade para o ônibus escolar para o leiteiro para o boiadeiro para tirar os cereais da roça então por que está parado executa cada um faz o seu papel entende aí vamos cobrar só o terceirizado o ônibus é velho vamos mudar o projeto de lei vamos trazer para 10 vamos trazer para 12 e vamos fazer a nossa parte que é deixar o município em dia todas as linhas todas as estradas todos os morros tá bom se esse financiamento aqui não fosse de ônibus fosse só 4 milhão e meio só para tirar as pontes só para colocar a boeira não seria mais viável então é só mudar só inverter entendeu quando a fala da questão do desafio de ir em busca do recurso eu toco o desafio de buscar gestão junto aos nossos deputados estaduais eu é o que eu represento hoje e tenho parceria de buscar recursos e de ver para a gente liberar cada um liberasse hoje 500 mil reais daria 5 milhão e meio dentro dessa casa junto ao meu estadual eu garanto que eu vou lá vou atrás dessa gestão e consigo o desafio que o senhor falou eu aceito de ir em busca e se todos os homens quiserem a gente não vai estar financiando e vai estar em busca de recursos porque eu tenho certeza que hoje um deputado estadual faz essa gestão e libera junto ao governo do estado 500 mil reais para a gente implantar tudo no nosso município sim assim estamos fazendo essa gestão já para conseguir através dos deputados estaduais que a gente representa no município só uma pergunta o município de Buritiz hoje tem um orçamento considerável claro que a previsão é que vai cair um pouquinho vai reduzir esse orçamento mas tem um orçamento considerável e aí vereador a gente vê que mesmo com esses financiamentos nós temos muitas ruas e bairros que as ruas ficaram muito a desejar e outras estão é falta de cobrar mais porque a gente vê que a casa deu condição ao executivo ou é simplesmente uma falta de gestão uma falta de planejamento de trabalho não acho que nenhum dos dois eu acho que é uma soma de tudo um pouco primeiro eu fui secretário de meio ambiente vereador João foi secretário de agricultura vereador Eliseu foi secretário de obra vereador Luca foi secretário de obra vereador Marcelo foi secretário de saúde vereador Adriano foi secretário de obra chegar aqui e acusar o executivo e dizer que ele é irresponsável e dizer que ele tem que tampar o buraco da rua é ser irresponsável porque se eu estiver lá na pasta eu sei que há um trâmite e não é simples assim eu digo duas coisas Sérgio o orçamento é considerável mas é muito longe aquém da necessidade que temos quando nós juntamos toda a dimensão e aí é muito simples eu vou dar um exemplo aqui e talvez o cidadão que está lá com um buraco na porta da casa dele não vai entender o que eu vou dizer talvez vai discordar de mim mas eu vou dizer o senhor quando você é um dono de casa que você tem várias dimensões várias questões para você administrar em casa e aí eu vou dizer você tem que comprar açúcar o café o arroz o feijão e o óleo ou a gordura que seja quando você o seu filho levanta de manhã e diz o seguinte papai eu quero pão e aí você entende que para ter o pão tem que ter a margarina que para ter a margarina e o pão teria que ter o leite e se você não tiver esse dinheiro o que você vai fazer você vai priorizar aquilo que é essencial e dar o devido a manutenção ao seu filho para que ele tenha isso o executivo não é diferente o executivo junta tudo isso se soma a dificuldade financeira se soma a cobrança da câmara se soma também a questão do orçamento que se tem e prioriza aquilo que é mais grave é isso que todo executivo faz infelizmente é talvez as pessoas não querem entender e eu talvez não quero entender porque na frente da minha rua tem um buraco mas eu entendo que o buraco na frente da minha rua é preciso tampar sim é preciso ter infraestrutura mas ele não é tão com 50 moradores que está do outro lado com uma ponte interditada e que não traz o leite dele para trazer a alimentação para a família dele porque a ponte não está pronta e aí entendo que entre tampar o buraco da minha rua e fazer a ponte é primeiro preciso atacar a ponte dentro desse aspecto o governo precisa o governo trabalha e isso é todos os municípios isso é o governo federal isso é o governo do estado ele trabalha com prioridades e é isso que eu acho que está acontecendo as ações vão acontecer agora repito Sérgio nós não podemos abrir mão da autonomia da Câmara não vou abrir nunca como presidente não podemos abrir mão de continuar fiscalizando porque muitos dos atos aqui entrelaçados e ditos pelos meus colegas são de competência exclusiva da Câmara e de fiscalizá-los e aí eu digo esses atrasos em obras inclusive eu acredito que faltou um pouco mais de agilidade tanto na execução por exemplo do financiamento passado ficou muito tempo paralisado Sérgio a Câmara acompanha passo a passo a Câmara tem feito inclusive com os vereadores que estão aqui audiências públicas tem ido às obras a Câmara não tem se furtado mas nós temos uma outra coisa e aí me perdoe mas eu tenho que ser meio que pessimista e direto nós temos uma porcaria de uma lei de licitações que estabelece trâmites que infelizmente prejudicam a sociedade é isso tem que ser verdadeiro e o executivo precisa cumprir a Câmara precisa cumprir não é diferente e aí me desculpe eu não estou aqui defendendo apenas o governo eu estou defendendo aquilo que é sério aquilo que é responsável aquilo que eu conheço como ex-secretário aquilo que o vereador João conhece como ex-secretário agora o que a gente precisa fazer mas eu concordo que houve um transtorno nessas questões de reformas de escolas entendo e não discuto e jamais vão dizer que não houve eu continuo dizendo que houve agora eu pergunto o que a Câmara está fazendo por isso aí você diz a Câmara tem feito tem feito vai fazer vai continuar fazendo a gente não vai abrir mão agora nós não podemos achar isso Sérgio como justificativa para impedir uma linha de crédito eu não posso eu não posso ser responsável repito só para me encerrar aqui e responder o vereador João o vereador Daniel o desafio que o vereador João chamou eu já estou nele deputado Alan tem quase meio milhão para trazer de tubo agora recentemente alocado por mim para o vereador Júnior outros deputados tem deixa eu dizer tem que ser verdadeiro não vai resolver os problemas de Buritis não vai conseguir sanar os problemas nós trouxemos os vereadores trouxeram para o executivo quase 30 milhões de reais de emendas isso saúde covid tubo ambulância caçamba reto escravadeira patrol e muitas mas não foram suficientes para resolver os problemas o que eu gostaria apenas de convidar a sociedade é o seguinte eu queria eu quero como presidente dar a liberdade para que esse projeto seja discutido com a Câmara com a imprensa e com a sociedade inclusive nesse bate-papo as pessoas podem também dar sugestões debater junto com vocês pelo contrário eu diria o vereador que assume o mandato que ele tenha medo de encarar a sociedade que ele elegeu para debater um projeto participativo ele está no lugar errado e aí digo ah mas quem tem que fazer isso a presidência vai fazer eu estou fazendo e vou garantir a participação e como que nós vamos garantir a participação através dos vereadores através das comissões se as comissões acharem pertinente convide a audiência pública não apenas audiência pública para ouvir o cidadão lá não mas para ouvir o cidadão e a equipe técnica porque nós temos duas situações nós temos o cidadão na ponta da rama que está sendo prejudicado com o transporte escolar que está sendo prejudicado com a questão dos bueiros que estão caindo com pontes que estão rodando e com muitas outras e nós temos equipe técnica que nos dá sustentabilidade para que esse projeto seja construído com responsabilidade Sérgio eu finalizo dizendo o seguinte entendo que o projeto será o primeiro projeto com ambos debates nessa casa e eu fico feliz porque ele vai acontecer na minha presidência será o projeto e aí eu já falei com os meus colegas eu estou aqui do lado do vereador João um irmão vereador Daniel um irmão e amigo mas eu diria não vou me furtar da responsabilidade de que as ideias implementadas à visão futura da responsabilidade administrativa da implementação do projeto e da condição de que isso o sul tenha efeito lá na casa do cidadão e a gente dê ele a garantia de ir e vir dê a garantia que o filho dele saia e volta na hora certa para a escola dá a garantia que essa obra seja feita de qualidade inclusive eu vou dizer aqui no papel escola Marta Braga convido inclusive a imprensa para ir lá vistoriar eu estive lá vistoriando e ver a qualidade da construção que está sendo feita como a empresa daquela precisa ser citada aqui na imprensa de que está fazendo um trabalho bonito é a melhor qualidade de obra pública que eu já vi até hoje nesse município paredes bem pintadas bem distribuídas para quem entende de trabalho de pedreiro cerâmica muito bem assentada e isso se engrandece engrandece quem? a Câmara que faz um papel fiscalizador e a responsabilidade que está trazendo a cada dia para que isso seja construído e aí quem vai ganhar com isso é o povo quando a gente fala igual o senhor falou ali eu concordo mas a gente tem que lembrar também que já são dois anos de pandemia que se passou e a escola sem funcionar Maria Marta Braga em construção esse ano 2023 já foi 2022 2023 e essa escola ainda está em construção e os filhos dos moradores sofrendo com dificuldade de acesso à escola por não ter ela então assim a gente tem que lembrar quando se fala no que a Câmara está fazendo tem um recurso do vereador Daniel ali no setor 9 que foi iniciado no seu trabalho hoje de pavimentação lá por broqueteamento os broquetes estavam prontos desde junho do ano passado junho do ano passado estamos em junho de novo um ano depois iniciar depois do broquete quase pronto iniciar o seu trabalho então assim amorosidade devagar demais para executar as obras por parte da prefeitura que a gente questiona eu não sou contra o projeto em momento nenhum falei que eu sou contra mas sou a favor disso aqui da discussão de se saber também levei em consideração e falo quanto a manutenção e o estudo de impacto para saber se esse projeto vai ser positivo ao município quando se falou aqui em que o que eu como presidente sou presidente estou como presidente da comissão de educação do início do ano para cá sim estamos indo atrás sempre pedindo e pedindo que se realizem essas manutenções portanto que eu estive lá não hoje não foi a primeira vez estive lá várias vezes no pátio da secretaria para a gente estar vendo a qualidade desses ônibus o que eu posso dizer a gente tem a necessidade de dar manutenção nesses ônibus e para que a gente possa diminuir o número de ônibus a financiar esse é meu ponto de vista existe seis ônibus lá que com manutenção daria para se trabalhar aí eles vão me dizer aqui que da questão da idade dos ônibus ah então está chegando próxima idade do ônibus se aposentar por qualidade o ônibus público desde que ele tenha manutenção ele pode trabalhar o que não seria e não poderia trabalhar seria o privado quando você vai terceirizar ele porque você vai estar alugando um ônibus que não tem a condição de estar prestando o serviço adequado então assim os ônibus do município eu convido a população convido você a ir lá novamente a ir lá no setor 7 na garagem e ir na secretaria de obra você vai ver máquinas todas muitas máquinas no topo que você vai ver está no topo está sem rosa está sem nada abandonada máquinas novas eu estou falando de réplos estou te falando de patrol estou te falando se fosse privado se fosse algo particular de qualquer um eu tenho certeza que não estaria no topo porque aquilo ali tem um valor um valor alto a pessoa gasta 10, 15, 20 mil ou 30 mil da manutenção ela teria um valor mas como daqui um dia vai para leilão vai para um ferro velho e aí eu falo isso é não valorizar o recurso público finalizo com essa fala a gente tem que valorizar o recurso público o dinheiro público para fazer os investimentos necessários aos munícipes as pessoas que moram no nosso município mas parabenizo aqui o vereador Daniel por estar aqui presente o vereador Moisés presidente dessa casa por estar presente nesse bate-papo que igual o senhor nos convidou e a gente expressar os nossos conhecimentos e discutir a matéria porque tudo que é bem discutido quem vai ganhar com isso é a população e obrigado pela oportunidade do senhor que eu agradeço Leandro Daniel suas considerações vou terminar fazendo uma pergunta será que a saúde do município está boa mesmo porque exonera gente de todo dia 15 com efeito para o dia 30 e contrata a mesma pessoa nomeia a mesma pessoa no dia 1º e no dia 2º isso acontece com frequência imunitiz exonera com efeito para o final do mês no começo do mês seguinte nomeia a mesma pessoa então eu acredito eu meu ponto de vista camuflar a folha de pagamento tá então eu não acredito que a saúde do município a saúde financeira está tão boa assim se tivesse boa não precisava camuflar folha de pagamento eu termino isso com essa pergunta tá muito obrigado venha mais vezes falar com a gente aqui em Burixi isso é a minha oportunidade Sérgio primeiro agradecendo a imprensa por esse bate-papo e dizer que será sempre bem-vindo enquanto eu for presidente dessa casa e respondendo e dizendo o seguinte primeiro a Câmara abriu e vai abrir o debate para a imprensa para a sociedade para a equipe técnica respeitando a autonomia dos colegas e vereadores porém decidir na mesa de que a pauta está trancada e ela só discute qualquer outro projeto depois que nós avaliarmos os dois projetos portanto deixar muito claro até muito cidadão que fica dizendo que vota as escondidas aqui não tem nada as escondidas será debatido e o tema que está em discussão é esse portanto aqueles que quiserem participar através da nossa página do Facebook ou estar nas sessões nos dias pertinentes que é marcados as sessões são convidados a participar conosco e eu encerro dizendo é muito importante entender duas situações prefeito Rony eu não vim aqui eu não sou líder do governo eu sou presidente da Câmara mas entendo e vou dizer prefeito Rony já demonstrou para a Buritiz de que ele tem o respeito das instituições financeiras e da sociedade primeiro ganhou o mandato pela segunda vez segundo fator segundo fator nunca e eu desafio quantos recursos perdemos de financiamentos até hoje quantos recursos perdemos existe demora existem precisa acelerar precisa a Câmara vai apertar isso precisa apertar portanto o município está com crédito segundo fator vou convidar para que todos nós olhemos para o retrovisor eu sou vereador desde 2012 tenho vida pública desde 2005 em 2013 quando eu tinha vergonha de andar com o vidro do meu carro aberto como vereador hoje eu tenho orgulho de dizer que Buritiz tem a melhor saúde do estado de Rondônia e eu desafio qual município tem a saúde melhor do que a nossa que consiga levar dois ou três ônibus três ou quatro caminhonetas cinco ou seis carros todos os dias a Porto Velho desafio qual que se tem mas respeitosamente eu não posso assumir essa responsabilidade e dizer que nós vamos votar do debate o debate está aberto será respeitoso farei isso e vou garantir como presidente e dizer bem-vindo bem-vindo executivo bem-vindo a Câmara de Vereadores com as suas autonomias de oposição eu não entendo que não é um debate de posição e oposição eu entendo que é um debate de discordâncias de ideias e que com isso a gente vai construir um projeto equilibrado e é para isso que a gente vai abrir portanto deixando claro que nesses próximos quinze dias nós escutaremos apenas os dois projetos de lei isso aqui eu estou mandando um recado para a sociedade para aqueles que tem interesse no concurso público para todos nós vamos discutir dois projetos abertura de crédito e a liberação do crédito de 13 milhões e 230 mil reais para o município e vamos discutir todos os cargos conquistados que serão implementados no projeto e que deverá obrigatoriamente acontecer até dezembro e por isso é que eu tranquei a pauta e a gente decidiu que são esses dois projetos só uma dúvida aqui tirando uma ideia quando o vereador falou em saúde ele estava falando em saúde financeira do município eu respeito eu respeito e eu estou dizendo e me desculpe que eu entendi saúde financeira mas a saúde a saúde do município também eu fico tranquilo e a pergunta é qual inclusive só replicando a pergunta do colega vereador Daniel se a saúde do município financeira não está bem por que a Caixa Econômica está dizendo eu tenho 13 milhões peguem vem assuma e aí eu pergunto será que todos os municípios do estado de Rondônia tem essa condição? Será que todos os municípios de Rondônia tem crédito suficiente? Não tem e nós temos e esse é o momento de a gente apossar desse direito que temos e discutir e construir pegar o dinheiro e investir ele dentro dessa discussão responsável e fazer o cidadão de bem ser atendido com isso a conta vai ficar a conta vai ficar quem casar com a viúva assuma os filhos interessante é que o investimento fique para a sociedade como é o caso de outros exemplos que nós temos que funciona muito bem até hoje meu forte abraço muito obrigado obrigado Sérgio obrigado a todos estamos sempre à disposição o meu desafio é ter um mandato participativo principalmente na presidência fechamos aqui esse nosso bate-volta com os três vereadores acredito que gestão pública é desta forma que faz o legislativo fazendo o seu papel e o executivo também respeitando a opinião do legislativo e quem ganha com isso é o povo e a população vir para a Câmara Municipal acompanhar o debate acompanhar as sessões e opinar cobrar de cada parlamentar sintoniaderondonia.com.br Música 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 Música